Música Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do Poder Executivo Federal aqui no Repórter NBR. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, registrou lucro no terceiro trimestre do ano. E isso ajudou a reverter o prejuízo que a instituição teve no primeiro semestre de 2016. Eu vou conversar com o repórter Paulo La Salva, que está no Palácio do Planalto, e traz os detalhes dessa notícia para a gente. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, José Luiz, boa tarde. O lucro do BNDES no terceiro trimestre deste ano foi de quase R$ 6,5 bilhões, revertendo o prejuízo acumulado no primeiro semestre de 2016. Com isso, as operações do BNDES entre janeiro e setembro deste ano ficaram num terreno positivo de R$ 4,2 bilhões. O lucro observado pelo BNDES no terceiro trimestre deste ano se deveu a uma menor exposição ao risco em suas operações financeiras. Ou seja, a instituição fez um provisionamento maior de recursos, quer dizer, emprestou menos e guardou mais dinheiro. E com isso, teve uma incidência de impostos menor em relação às suas operações financeiras. Em relação ao balanço de junho, o último divulgado pelo BNDES, o balanço divulgado agora em setembro, expressa que o BNDES teve uma melhora na classificação de suas operações financeiras, com quase 98% delas sendo classificadas como de baixo risco. Também em relação ao balanço de junho, o BNDES diminuiu sua alavancagem. O que quer dizer isso, Zé Luiz? Quer dizer que o BNDES emprestou, financiou menos recursos no mercado em relação aos seus ativos, ou seja, em relação ao seu patrimônio líquido, diminuindo, assim, a possibilidade de levar algum tipo de calote, ou seja, de não ter esses financiamentos quitados pelas empresas que contraíram estes empréstimos. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo Laçalves. Isso é importante que dá mais solidez para o BNDES. Muito obrigado, bom trabalho para você. E começou o pagamento do benefício do Bolsa Família de novembro. O depósito será feito até o dia 30 deste mês. Os valores poderão ser sacados em até três meses. Ao todo, serão repassados quase R$ 2,5 bilhões para mais de 13 milhões de famílias. O valor médio do benefício neste mês de novembro é de R$ 183. O Distrito Federal é a primeira unidade da Federação a ter sinal de TV totalmente digital. A transição foi feita nesta quinta-feira. A próxima área a ter o sinal analógico desligado é a região metropolitana de São Paulo. Agora é pra valer. A TV analógica virou passado para os moradores do Distrito Federal e de nove municípios do entorno de Brasília. A partir da zero hora desta sexta-feira, a programação das emissoras só estará disponível em sinal digital, que possui mais qualidade de som e de imagem. A diferença entre uma imagem e a outra, se você vê um televisor ligado ao lado do outro, é simplesmente espetacular. É muito grande a diferença. Inclusive, a TV aberta e gratuita, ela tem uma qualidade de imagem muito melhor em alta definição do que a própria TV paga. O fim do sinal analógico, que usava a faixa de 700 MHz para ser transmitido, abre espaço para ampliação da oferta do serviço de 4G para telefones e celulares. Com essa liberação da faixa de 700, vai melhorar sensivelmente, a partir dos próximos meses, a qualidade dos serviços e telecomunicações. Todos vão perceber nos seus celulares, nos seus equipamentos, uma melhora sensível em todos os cantos do Distrito Federal e do seu entorno. A expectativa do governo federal é que a transição da TV analógica para digital esteja concluída em todo o país até 31 de dezembro de 2018. A próxima área a ter o sinal analógico desligado será a região metropolitana de São Paulo, no final de março do ano que vem. Famílias de baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, têm direito a receber o kit com conversor e antena digital. O equipamento permite o acesso ao sinal digital, mesmo em televisores mais antigos. Renato deixou para buscar o kit no dia do desligamento. Sem antena fica feio, né? E com a antena já fica toda limpa. Os pessoal que eu conheço, via televisão, tudo é limpinho. Pode ter antena, televisão velha ou nova, tudo pega zero. Os conversores vão continuar sendo distribuídos para famílias de baixa renda do Distrito Federal e em torno. Para receber o equipamento, é preciso fazer agendamento. Após ligar no 147 ou acessar o nosso site sejadigital.com.br, com o número do CPF Unisa em mãos, a família agenda, se ela tiver realmente, se ela for habilitada a receber o nosso kit, ela faz o agendamento para o horário e o dia desejado, os que estão disponíveis em nosso calendário, marca para o local mais próximo de casa, com documento, com foto em mãos, ela vai lá e retira o kit no horário programado. Brasil e Irã assinaram nesta sexta-feira, em Brasília, um acordo de cooperação para ampliar negócios entre os dois países. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, e o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, assinaram um memorando de entendimento com o representante do Irã, o ministro de Assuntos Econômicos e Finanças, Alitayeb Nia. O acordo prevê a cooperação e a transferência de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e produtos para o setor agrícola. Em 2015, as trocas comerciais entre os dois países foram de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, e nos dez primeiros meses de 2016, os negócios já chegaram a 1 bilhão e 900 milhões de dólares. A expectativa do governo brasileiro é que, nos próximos anos, as trocas entre os países superem o valor de 5 bilhões de dólares. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri